E, mulher, tem um negócio com o cu da gente, não tem? Tem? É bom, porque nesse momento o cara vira estátua. Mulher, não tem um negócio com o cu da gente, não? Não sei. Que curra, rapaz? Nunca, nunca deu uma brincada na Argude? Nunca deu uma brincada na Argude? Aí, do nada, eu mando um vem caminhão negro. Sabe qual é o vem caminhão negro? Está brincando com a Argude. Se for negão é bola de tempo. Mas está aqui na Argude. Aí, do nada, ela faz um vem cá, meu nego, vem cá. Mulheres, façam isso. Seu marido vai se transformar num fã na hora. Quando a mulher tem que ser a do nosso colegio, fica... Ô, amor, amor, amor. Ô, mas quem é, irmão, amor? Ei, não, amor. Não, 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 não. Eu sou muito medroso, eu sou muito medroso. Por exemplo, quem tem medo de barata? Barata, barata. A barata, o homem te levantando a mão, bacana. Que a maioria dos homens não fala que tem medo de barata. Fala que tem nervoso. Eu não tenho medo de barata, não. Eu tenho nervoso. Por que que é nervoso de barata? Quem que aparece uma barata e fala... Puta que pariu, uma barata. Tô puto, hein? Rato. Quem tem medo de rato? Rato, rato. Aí com uma galera, porque o rato é mais bravo, né? O rato não tem uma cara de fudeu. Não parece que ele entrou sem GPS na tua casa? Parece que foi mal. Eu tava de Waze. Eu tava de Waze, pô. E nada une mais uma família do que o rato quando aparece em casa. Você escuta o marido. Não. Você quer que eu... É rato. Puta, meu. Cada um pega um pedaço de pau e vai pra guerra. É pau, é pedra, é o fim do caminho pro rato. Marlene, arrasta o fogão pra botar um taguerud. Aí, o que que acontece? Eu tenho medo de rato, eu tenho medo de lacraia. Você sabe o que é lacraia? É um bicho que tem chifre, mais de 89 mil patas. A lacraia não é um bicho de Deus, não. Jesus Cristo anda de cavalo branco. O diabo anda de lacraia. Porque a lacraia não vai aparecer aqui agora. A lacraia te espera no seu momento de fragilidade. Ela fica no ralo do seu banheiro. Ela fica assim, vai, filha da puta, vai. Vai se ensabuando, vai. Vai aparecer aqui, eu vou acabar com a tua vida, vai. E quando ela aparece, ela aparece tipo, Oi, tudo bem, eu só lacraia. Não. Seu banheiro é uma apoteose. E ela é rainha de bateria. Vem lá pro banheiro. E você nunca sabe o que fazer, porque nunca tem nada pra matar a lacraia dentro do banheiro. Parece que a lacraia, antes de invadir, ela se junta com as outras lacraias e fala, Vamos roubar as havaianas da casa? E aí você não sabe o que fazer, você começa a criar o poder do grito. Qual o poder do grito? Eu fico, Alce! Olha a lacraia! Oh, meu Deus! Tá vindo pra cima de mim. Alce! Olha a lacraia! Em nome de Jesus! Mãe! Pai! Eu moro sozinho. E aí você não sabe o que fazer, você pega aquele pedaço de chinelo, que o Pedreiro rejuntou os pisos da casa e fica ali pra sempre. Eu peguei um pedaço de chinelo, eu juro por Deus, eu virei a Xena da Havaiana. Vocês lembram da Xena? Peguei... Na hora. E a gente nunca bate uma versão na lacraia, porque a lacraia é a mente, ela é a atriz. Você dá uma porrada na lacraia, você fala, Ai! Morri! Ai, que novo! Que pôde que você é! Você dá uma hora da porrada, ela fala, agora eu fui! E eu morrendo aqui, que tem que fazer um picadinho de lacraia e jogar pro canto. Só que depois que a gente mata a lacraia, ninguém aqui consegue tomar banho normalmente depois. Todo mundo toma banho mais ou menos assim. Puta merda, a família vai dar falta dela. Vão perguntar em casa, Ih, cadê Tereza? Ela é Tereza. Tu tá tomando banho, a água escorre na perna, fala, Puta merda, Tereza! Porque é cagão, eu sou assim por causa do meu pai. O meu pai, ele é um cara que me ensinou muita coisa. O meu pai me ensinou muita coisa, errada e coisa boa. Eu sou medro por causa dele. Eu trato minha mulher bem, não é por causa dele, que é um merda. Porém, o meu pai é um cara muito medroso, muito medroso mesmo. Ele é um cara que, assim, esse GV tá assistindo televisão, ele escutou um barulho na rua, ele botou a televisão no mute e ficou assim, ó. E ele morde a língua regalou, então eu fico na hora, tipo, Fui, viu, fui, viu. Um dia, até ele, ele na sala, eu não acusei ele. Oi. Aí, eu, o quê? Aí, ele, ficou puto. Aí, eu não sabia da cambalhanta, eu, o quê? Aí, ele, tão chamando no portão, vai lá, toma, não, não, não. Não, não. Tchau. E aí, Obrigado.